A vida tem deixado E outras que ficaram Mas creia meu irmão Deus está contigo nesta guerra Pela sombra da morte tu andou Mas Deus com suas mãos te sustentou Pela fé que ele encontrou Dentro de você Pela sombra da morte tu andou Mas Deus com suas mãos te sustentou Pela fé que ele encontrou Dentro de você Mas vai clamando aí Que Deus vai aparecer Deus tem planos Vida nova pra você Caminhos pra você percorrer Deus tem vida nova pra você Irmão é que a cabeça A palavra cumprirá Quando a angústia ou despesa quiser te maltratar Vem que sempre da palavra que Deus mandou Aí então tu verás Que Deus, Deus nunca te deixou Vem que sempre da palavra que Deus Vem que sempre da palavra que Deus mandou Aí então tu verás Que Deus, Deus nunca te deixou Mas vai clamando aí Que Deus vai aparecer Eu sei que Deus, Deus tem planos Deus tem planos Vida nova pra você He, 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 He Ter por você Caminhos pra você Cumprir, He, 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 He Deus tem vida nova pra você Mas vai clamando aí Que Deus vai aparecer Deus tem planos Meus irmãos Deus tem vida nova pra você Caminhos pra você perdoar Deus tem vida nova pra você Vai clamando, vai, vai clamando Dobre seja o Deus, vai clamando Dobre seja o Deus, vai clamando